Eu vou votar no 17 Para o Brasil melhorar O advogado é 17 O dentista é 17 O médico é 17 O secretário é 17 O bebê vota 17 O carpinteiro 17 O playboy é 17 O servinte é 17 Vamos votar 17 Para o Brasil melhorar O psicoleseiro é 17 O motorista é 17 O padeiro é 17 O cantor é 17 O tecladista é 17 O guitarrista é 17 O baixista é 17 Todo mundo